Eu tô bem, o Fernando cuida muito bem de mim e tudo que falaram dele é tudo mentira, mas ele vai explicar pra vocês. Tá, mas bem, como é que tá a alimentação nossa? Ótimo. Como é que tá a nossa alimentação? A gente vai trazer um vídeo na íntegra, o Raul comenta e eu espero já ter essa pessoa que vai fazer a denúncia gravíssima sobre esse homem logo depois do meu recado.